O palco do evento foi o recém-inaugurado Teatro Francisco Nunes. Festa de gala com a presença do prefeito Márcio Lacerda e do governador Alberto Pinto Coelho. Mais uma iniciativa louvável da revista Encontro, dos diários associados, estimula com certeza as empresas a cada vez mais criarem um ambiente mais adequado, estimulando o trabalho e o trabalho com qualidade. Um prêmio como esse vem preencher uma lacuna importante no nosso mercado empresarial. A premiação foi entregue para as 30 empresas escolhidas como as melhores para se trabalhar em Minas Gerais. Seleção feita pelo Instituto de Consultoria Great Place to Work, que está atuando há um ano no Estado. Olha, essa é uma pesquisa que já existe no mundo inteiro há mais de 25 anos, já está em mais de 50 países. O que essa pesquisa avalia? O ambiente de trabalho. Ou seja, como estão os relacionamentos dentro das organizações. Evento em parceria com os diários associados, por meio da revista Encontro. Nosso papel é o de fomentar, é o de divulgar isso, é o de mostrar isso para o mundo. Isso é bom para a economia mineira. Eu acho que um papel importante dos diários associados é fomentar a economia mineira. Então é uma maneira da gente estar presente no dia a dia das empresas, incentivando as melhorias, as práticas, motivando seus empregados. Entre as empresas escolhidas estavam indústrias e comércios de todos os portes, nacionais e multinacionais que atuam em Minas. A grande vencedora da noite foi uma empresa internacional de peças do setor automotivo que atua em Ibirité, na Grande BH. Primeiro foi uma grande surpresa, algo assim que a gente sonhava, mas não imaginava que pudesse acontecer. Então um grande orgulho para toda a empresa. constante aperfeiçoamento na gestão, principalmente recursos humanos, levam as empresas a essa excelência que nos diz com tranquilidade que Minas Gerais é um grande estado, é um estado maravilhoso para todo mundo trabalhar.